Ok, agora já está a gravar. Estão a ver? Estão... Ainda faltam dois minutos. Não queres as peixas? Passas? Ah! Mãe as dentes no copo. Vai ser champanhe e passas ao mesmo tempo. Eu tenho isto a gravar por aqui, vai? Vou ficar assim no vídeo com um toque na boca. Obrigado, Riquel. Não me empurrem. Não, ainda posso. Ainda posso. Tem que cuidar de alguém ir lá baixo. Está lá? Olha que eu não quero ir dar um passeio à Ria tão preta, pá. Estás a ver? Estou a ouvir o... Olha, Luciano. Estou a ouvir o pessoal filmar. Falta um minuto. Está quase? Está quase. Está quase. Está quase. O telemóvel diz que falta um minuto. Ou menos de um minuto. Está horrível. Está quase. A proximidade não. Passa um minuto. Vai passar um minuto. Mas, komme assim. Ainda não? Tem a mal vou ver que ainda não. Falta realmente, está com uma pressa. Ainda não, ainda não, ainda não. 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 Ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda não. Ainda não, ainda não. Ainda não. Ainda não, 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 ainda não. Agora que eu estava a mudar para mim, afinal, parece que ainda não acabou. Ainda temos um pouco mais para ver, vamos voltar para lá em direto. E vai um, dois, três. Querem-se aventurar a ir-nos andando um bocadinho até lá? Vou ter uma linha indiana, agarrar todos os outros, querem-se aventurar. Só até ali, ao pé do ar, vamos avançar um bocadinho, só não está sempre no mesmo sítio, porque não fica uma filmagem muito parada. Mas, juntinhos, todos juntinhos, vá. Todos juntinhos aí, filandiana, vá. Onde está o Guilherme? Onde está o Guilherme? Onde está o Guilherme? Onde está a minha carteira? Onde está o Guilherme? Onde está? Onde está? Onde está o Guilherme? Onde? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.